A base de um triângulo isósceles mede 6 centímetros. A soma das medidas dos dois lados é 10 centímetros. Qual o comprimento da altura correspondente à base? Então, o triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente. A base dele aqui mede 6 metros. Ele falou que a soma dos outros dois lados está dando 10. Então, quais dois números somados iguais dão 10? 5. Então, aqui tem 5 centímetros. Opa, aqui não é metro, é centímetro. E aqui também tem 5 centímetros. Aí, o que ele quer saber? Ele quer saber... Centímetro. Ele quer saber qual o comprimento da altura correspondente à base. Então, ele quer saber esse H aqui, esse pedaço aqui, que a gente chamou de H. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, esse azulzinho que eu até marquei aqui, vai trazê-lo aqui para o lado. Aí, o que nós vamos ter? Que esse valor aqui, x, é 5 centímetros. O valor da metade da base, que seria a metade de 6, no caso, 3 centímetros. Porque se a base toda tem 6, quanto é que tem a metade? A metade vai ter 3. Então, esse pedacinho aqui mede daqui para cá 3 centímetros. E o valor da altura, ele está deitado, mas seria essa parte aqui. Aqui está o ângulo de 90 graus, como uma referência, e o ângulo de 90 graus seria o H. Então, aqui nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu vou ter 5 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, H ao quadrado vai ser 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Aí, como é que vai ficar agora? H ao quadrado é igual a 25 menos 9. H ao quadrado é igual a 16. Logo, H vai ser a raiz de 16. H é igual a 4. Então, no caso, 4 centímetros. Você está falando que essa altura nossa aqui tem 4 centímetros. A alternativa correta é a letra D. Se você gostou, deixa teu like e se inscreve no canal. Valeu!